Porque tem aquela cultura de, não, doer e ter lesão é normal no início da amamentação, vai acontecer isso, aguenta que vai passar, né? Então, essa cultura, ela é muito forte ainda, é uma pena que ainda a gente passa pra frente essa cultura, né? E muitos profissionais ainda passam pra frente, tá? Essa cultura de que, não, vai doer no início, vai machucar o bebê, né? É normal e segue o baile que uma hora vai passar. E a gente não pode encarar isso, a gente tem que repassar essa informação, que não é uma condição normal, dor e lesão não é normal de acontecer. É uma situação comum, por quê? Porque existem várias causas, né? A principal causa de uma lesão é a técnica incorreta de amamentação. Por isso que eu falo tanto aqui, produz muito conteúdo em relação à questão da técnica, porque, sim, a causa mais recorrente de lesões mamilares e de vários graus, das mais leves às mais graves, é a técnica incorreta de amamentação, tá? E a gente, falando em técnica, é o posicionamento do bebê, que vai influenciar na pega, né? E que vai influenciar na sucção, tá? Essa é a principal causa de lesões mamilares. Pode amamentar com lesão, pergunta rosa? Pode, pode amamentar, só que depende, né? Do grau da lesão, depende se a mãe consegue tolerar a dor, se a gente consegue remover a causa já, se a gente consegue resolver, por exemplo, na hora, se é algo mais técnico de posicionamento, um bebezinho que a gente consegue ajustar na hora, posicionamento, pega e sucção, geralmente a mãe consegue tocar pra frente.